Fala Guerreiros, Falei Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais 20 quilos do lado com vocês No vídeo de hoje, tá? Eu vim aqui pagar o bisu Pra quem tá perguntando qual roupa vestir No dia do quartel, qual roupa eu tenho que ir É preciso ir contonete? O que é contonete, né? Bora aí pagar o bisu Pra você que tá no processo da seleção Complementar, agora em 2023 Não esquece aí, já no começo, deixar o like pra fortalecer Se inscrever no canal, caso não for inscrito E deixar nos comentários dúvida, pergunta Ou curiosidade, beleza? Rapaziada Pra ajudar vocês, peguei aqui uma informação Do guerreiro que me mandou lá no meu Instagram Inclusive, se você não segue no Instagram Arroba Farias Lucas Oficial Manda lá sua dúvida, pergunta, curiosidade Ou até mesmo qualquer bisu, tipo esse aqui E aí você me paga o bisu, e eu venho aqui Pago o bisu pra geral, e todo mundo fica bisurado, beleza? Vai lá, arroba Farias Lucas Oficial, beleza? Mano, vamos lá começar, né? O que é o contonete, né? O contonete, rapaziada, chamado aí dentro dos partéis militares, né? É quando você tá com a cabeça raspada, né? Famoso 21, 2 em cima e 1 embaixo Camiseta branca, calça jeans azul ou preta, né? O cinto preto e os sapatos pretos Esse é o famoso contonete Que a galera fala, né? Ah, Farias, já é obrigado eu ir de contonete? Mano, é obrigado eu ir de contonete Obrigado, né? Ir de contonete Quando eles mandarem Quando eles falarem Quando eles orientarem ou informarem Se eles não falaram Se eles não orientaram Se eles não mandaram Então é obrigado você ir de contonete Você vai se você quiser Ah, Farias, mas se eu for de contonete Já ajuda a dizer que eu quero servir? Mano, mostra que você tem interesse Realmente de ficar, beleza? Mostra que você tem interesse Porém, tem alguns quartéis aí Que ainda fica com o negócio de piruação Entra o mais Mas se você quiser ir É bizu Pago o bizu pra você ir, beleza? Eu fui no primeiro dia já de contonete Mantive o padrão sempre Quem se viu comigo Sabe do que eu tô falando, beleza? Bora aqui pagar o bizu pra vocês Vamos lá O conscrito Vai aparecer na tela aí pra vocês, beleza? Deverá se apresentar no dia tal do dia tal No quartel tal Deverá trazer duas cópias de cada documento Identidade, CPF Tipo sanguíneo Estão pedindo tipo sanguíneo aí Comprovante de residência Extrato de conta bancária Eu vou fazer um vídeo falando pra vocês Sobre conta bancária aí Qual é o que o quartel pede, beleza? Fica aí ligado no canal Pra você não perder esse vídeo Observação Não pode ser conta poupança Então se você tem conta poupança Eles não aceitam, beleza? Só pode conta corrente Fica ligado aí Próximo aqui Que é o bizu do vídeo, beleza? Traje Calça jeans Azul Cinto preto Camisa branca Tênis predominante preto Então mano Eles estão fazendo o que? Estão informando Estão orientando Tá escrito aqui no papel Que a próxima vez que você comparecer Nesse dia aqui Nessa data Nesse horário Que tá aqui no papel também Pro guerreiro aqui, né? Ele já vai ter que ir Contonete O contonete é o que? Calça jeans Azul Cinto preto Camisa branca Tênis predominante preto, beleza? Então quem recebeu um papel Semelhante a esse Pagando essas informações, né? Falando sobre essas informações Orientando e tudo mais Já tem que ir Pra quem não recebeu Não é obrigatório ir A menos que eles mandem, beleza? Fica ligado aí Ah, Farias Mas no meu quartel Não deu papel Não falou nada Mano, geralmente Quando eles não dão papel, né? Eles falam verbalmente Agora se eles não deram papel E não falaram verbalmente Ainda bem que você tá assistindo O vídeo aqui no canal Tá bisurado E vai deixar o like Porque eu acabei de pagar O bisu pra você, né? Então já fica ligado, mano Alguns quartéis aí Estão cobrando isso Novamente Pega o bisu aí, beleza? Rapaziada Tudo depende de quartel Pra quartel De região pra região O bisu que eu acabei De pagar pra você É de um quartel específico Então não é porque o quartel aqui Tá pedindo um tipo sanguíneo Que o seu também vai pedir Pode pedir? Talvez peça Mas não é obrigatório eles pedir O quartel que você tá indo Se eles não quiser pedir Tudo bem Eles não pedem, beleza? Porém, esse quartel específico aqui Do guerreiro que me mandou Lá no meu Instagram Infelizmente esqueci até o nome dele aí De mandar o salve pra ele Mas na próxima eu mando aí, beleza? Eles tão pedindo tipo sanguíneo Então tudo depende De quartel pra quartel Fica ligado que eu sempre falo isso Pra vocês, beleza? Então o vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito Me segue no Instagram lá, beleza? Arroba Fazer os Lucas Oficial Tamo junto Então forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui!